Olá aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta à Kingdoms Reborn, aqui no canal do Wacky Mais, que é um prazer ter vocês comigo. E galera, vamos continuar a nossa jogatina, tem muita coisa acontecendo aqui na nossa jogatina, tá? Antes de mais nada, eu quero agradecer a todo mundo que tá deixando aquele like, tá pedindo por mais episódios aqui no canal, tá? Sobre esse jogo aqui. Eu gosto muito de jogos desse jeito, galera, né? Vocês sabem, quando saiu o Bane Street, quando saiu o Forest Village, tipo, todos os jogos parecidos com isso aqui, eu adorei, tá? E aqui não tá sendo diferente, de verdade, eu estou tendo a mesma sensação aqui com ideias novas, né? É bem legal, pelo menos eu estou gostando bastante. O que vocês estão achando do jogo? O que vocês estão achando? Vocês comprariam esse jogo? Vocês comprariam, galera? Comenta aí pra mim, tá? Como eu disse pra vocês, eu conversei um pouquinho com os desenvolvedores e eles disseram muita coisa sobre o jogo, tá? Coisas que eles querem trazer. Por exemplo, lembra que eu falei de sistema de influência, né? Agora, eu tenho um barrack de arquearia aqui, por exemplo, que simplesmente te dá influência, né? Você converte madeira em influência, basicamente esse lugar aqui. Então, ele é um lugar que fica, ao invés de gerar soldados, coisas desse tipo, que é o que nós estamos acostumados. Não, ele vai gerar influência, galera. Influência é extremamente necessário pra gente, tá? Vocês vão ver aqui com o passar do tempo. Eu estou pensando aqui, galera, eu vou precisar aclamar alguma outra província pra eu tirar madeira do lugar, tá? E até onde eu vi, essa província aqui, ó, esse lugar aqui, província, né? Que coisa. Isso que dá jogar Europa demais. Mas esse lugar aqui, ó, é um lugar lotado de madeira, tá? Tem muita madeira aqui e, de repente, seria um lugar que nós poderíamos fazer uso dessa madeira, tá, galera? Então, provavelmente, eu vou aclamar aquilo ali pra pegar madeira. Eu vou aclamar aquilo ali utilizando comida, porque comida é o que está sobrando aqui, dinheiro dá falta num pouco, A influência não está subindo tão rápido quanto eu gostaria, mas eu gostaria de pegar aquela madeira ali. Então, isso é uma das coisas que eu vou fazer hoje. A outra coisa que eu quero fazer é o seguinte, as libraries, né, eu acho que vocês se lembram, elas têm que ficar perto das casas pra que elas deem a influência que elas precisam dar pra essas casas, certo? Contudo, galera, eu quero testar se duas libraries vai estacar, tá? Se duas libraries vai estacar. Seria interessante testar isso. Talvez eu até poderia colocar aqui, ó, pra ver se elas somam o bônus lá de stack mesmo, né? Mas eu acho que uma de frente pra outra, assim, deveria funcionar, eu acho, tá? Vamos fazer isso. É, de fato, compra. Perfeito. Era isso que eu queria saber. Se nas libraries também fazia sentido fazer isso. Perfeito, ok. Além disso, qualquer outra coisa. Tinha mais uma coisa importante, acho que eu não me lembro, mas ok, ok. Vamos aclamar isso aqui, então, por comida mesmo. E aqui eu vou pedir para que sejam tiradas todas as árvores dessa região, tá? Tipo, todas. Todas, 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 todos. Todas, por favor. Pronto, ok. Tira a árvore daquela região ali, porque a árvore é o que tá faltando pra gente agora. E além disso, deixa eu clicar aqui e vamos comprar algumas coisas. Hunting Lodge. Eu acho que eu já tenho Hunting. Confesso que eu não me lembro. Vou pegar uma, então. Confesso que eu não me lembro. Arquearia é bom. Furniture não precisa. Ok. Deixa eu ver o que mais. Nós temos aqui Fruit Getter. Não. Finch Lodge. Não. Cabbage Seed. Seria interessante. Eu acho que eu vou querer, tá? Snash também seria interessante para usar nos inimigos. Mas eu vou querer Cabbage Seed. Eu quero ver como que eu vou fazer essas fazendas, coisas desse tipo, tá? Imagino eu, que para fazer isso, você tem que clicar na fazenda e colocar a cartinha aqui. Para dizer que eu estou produzindo alguma outra coisa. De qualquer forma, está faltando muita madeira, galera. Uma das coisas que eu poderia fazer é remover essa madeira aqui em cima, né? Eu acho que remover essa madeira aqui em cima faz muito sentido. Deixa eu aumentar a velocidade aqui. Um pouquinho. Remover essa madeira aqui em cima faz muito sentido. Né? Perfeito. Quero toda essa madeira aqui, por favor. Perfeito. Ok. Maravilhoso. Perfeito. Além disso, vamos agora esperar a galera terminar de construir as coisas. Eu quero muito, tá? Eu preciso muito construir mais alguns Foresters. Eu realmente pretendo colocar um comp de Foresters aqui. Nessa região. Seria bem interessante para a gente. Fruit Getter, não necessariamente. Fruit Getter eu estou tranquilo. Mas Foresters eu gostaria. Ah, e uma das coisas que eu gostaria de colocar aqui também é Hunting Lodge, tá? Hunting Lodge seria bem interessante para a gente. Talvez aqui. Acho que talvez aqui esse Hunting Lodge fique uma boa. Deixa ele aqui. Ah, e aqui só está com papaya, orange, honey, ok? Só está com coisas que eu pego ali desses caras. O que é isso? Ah, Brickworks Card por 180? Pode ser. Brickworks é interessante. Eu quero... Nesse lugar aqui eu quero guardar... Carne também, de certa forma. Mas eu não sei exatamente qual carne que eu vou produzir aqui. Então eu vou esperar. Prison Arrows? What? Qual que é a diferença? Não sei. Tem que esperar isso aí acontecer. Perfeito. Vamos clicar? Aqui tem Bakery. Comprar madeira. O que me interessa. Na verdade, agora eu me dei mal, né? Porque eu vou ter que... Eu vou ter que usar alguma dessas cartas. Espera aí. Me dei mal. Não deveria ter clicado. Espera aí. Espera aí. Me dei mal. Vamos comercializar. Boa, boa, boa. Comercializar é bom. Eu quero... Vender grande parte disso aqui. Steel Tools? Definitivamente não. Medicina não. Pottery? Poderia vender alguma coisa. Vale uma bela grana. Stone? Né? Também sempre vale bastante dinheiro. Vamos comercializar isso aqui. Beleza. Vamos na árvore de tecnologia. Aparentemente eu posso ir com mais uma tecnologia. Medicinal Arb, talvez. O Boreal, Tundra, Expedition. Hum. Quero medicina. Medicina acho que faz um pouco mais de sentido pra gente. Ok. Acho que as coisas vão acontecer agora. Deixa eu até aumentar a velocidade aqui. Acho que eles estão pegando madeira. Madeira com certeza é de longe o ponto fraco da minha cidade. De quem eu preciso urgentemente de madeira. Tá? Inclusive, nessa região aqui também. Eu poderia cortar essa madeira aqui. Não tem porque eu manter ela aqui por enquanto. Tá? Vou cortar essa madeira aqui também. Desse lado. Tailor Card. Hum. Tailor Card é interessante. É bem interessante. Deixa eu colocar uma Coal Mine aqui. Aqui caberia. Aqui aparentemente não. Aqui daria. Ok. Eu vou colocar ela ali. Só pra gastar ela. Vamos comprar essa carta. Tá? Bem cara. Mas... Mas a carta de Tailor. Brickworks. Seria muito interessante ter. Principalmente aqui perto dos Potteries. Da vida. Tá? Principalmente aqui perto. Uau. Seria muito interessante ter isso aqui. Vamos colocar ela ali também. E eu basicamente estou gastando as cartas. Tá, galera? Pra que quando cartas novas vierem. A gente conseguir pegar elas. Cara, por que eu não dou conta da Zoom. Se eu afasto, galera. E o jogo está na velocidade maior. Eu simplesmente dou conta da Zoom. Acho que o jogo tem um pouquinho de problema com o Pet Find. Provavelmente. Deixa eu clicar aqui. Ah. Witch Seed. Ok. Witch Seed. Quero. Com certeza quero mais que essas outras coisas. Com certeza. Vamos pegar. Eu paguei 10 reais pra ver mais coisas. Eu quero muito, galera. Eu preciso muito. Tá? Seria maravilhoso ter... Cara. Deixa eu clicar aqui nesse lugar. Eu já consigo colocar Witch Seed ali. Não. Só de clicar eu já aprendi. Witch Seed. É isso. Interessante. Eu gostaria muito de mais... De mais um Forrester. Tipo. Na verdade, assim... É até necessário mais um Forrester. Deixa eu pegar essa aqui. Tá, beleza. Abilitei fazenda. Yeah. Como que eu construo fazenda? É por aqui? Por aqui, galera. Uau. Gostei, gostei, gostei. Eu disse que eu queria fazer minhas fazendas nessa região. Não sei qual é a área mínima ou máxima pra fazenda. Vou fazer ela... 8 por 8, talvez? Ou 7 por 7? 7 por 7 é um bom tamanho. Bee Keeper! Ah! Eu não consigo gastar tudo. Tá difícil. Vou colocar o Windmill aqui. Ele tem uma areazinha ali que ficou em Highlight. Não sei se vocês repararam. Não tenho a mínima ideia pra que serve. Vou colocar ele aqui. Vamos comprar essa carta. Do Bee Keeper. Oh, God. É muita coisa, galera. É muita coisa. Tá. Eu preciso de mais espaços. Tá. Vamos clamar essa província aqui. Perfeito. Vamos colocar o Bee Keeper nessa região aqui. Sei lá. Eu não tenho certeza se precisa de árvores ou não ao redor. Então, por isso que eu vou colocar... Ah! Tem eficiência ali. Ok. Gotcha. Perfeito. Não. Então, de fato, ele tem que estar perto de árvores. Perfeito. Perfeito. Apareceu influência ali. Eu não tinha visto. E agora, galera? Bakery. Eventualmente nós vamos querer, né? Vou precisar da farinha que vai sair do Windmill. Aqui nós vamos produzir grãos. Tem muita coisa acontecendo aqui, né? Tem muita coisa acontecendo. Não estou conseguindo gastar todas as coisas que a gente precisa aqui, não. Eu preciso muito. Tipo, muito mesmo de madeira. Tá. Uau. Espera aí. Happy Brad Day. Mais cinco para todo mundo na casa que tiver mais de mil pães. De um new custo de upkeep. O Homebrew, que vai dar casas com pottery, vai ganhar mais quatro. De tecnologia. Eu acho que mais quatro de tecnologia faz muito sentido, né? Mais quatro de tecnologia. Eu consigo colocar... Uau. Eu não coloquei. Ah, não. Coloquei sim. Uau. Preciso de mil para evoluir isso aqui agora. Ok. Eu quero evoluir isso aqui, então. Nós vamos evoluir. Enquanto isso, galera. Eu quero mostrar para vocês minhas estatísticas. Dá para você ver tudo que você tem aqui basicamente, tá? O quanto de censo você está produzindo ao tempo. A quantidade de comida e combustível que você tem. O uso de comida, tá? O comércio que você tem feito. O market price. Enfim. Um monte de estatística dá para você ver aqui. Isso que foi um instituto que nós habilitamos, né? Ah, Candle Maker. Ah, não. Dá um tempo aí. E aqui, por exemplo, dá para eu colocar qual prioridade... Qual a maior prioridade entre os trabalhos, né? Eu vou colocar aqui que o Forrest é o cara que tem mais prioridade. E o resto a gente faz depois. Que isso? Nova era. Uau. Espera aí. Espera aí que eu vou ter que usar coisas. Tá? Isso aqui eu acho que é só clicar. Perfeito. Upkeep. Building. Mais 20% de produtividade. Ou 20% less input. 20% less input me parece bem interessante. Até porque, galera. Eu vou mostrar para vocês aqui. Espera aí. Eu já vou lá. Isso aqui, tá? Ele converte 10 em 100. Certo? É tipo... Aquilo ali consome muita madeira. Tá? Muita madeira. É esse o ponto que eu quero colocar para vocês. Então, aqui eu vou colocar essa carta de 40% menos input. Tá? Pelo menos para mim faz sentido. Porque madeira é uma das coisas que está faltando para a gente. Vocês podem ver, né? Por enquanto, isso faz sentido para mim. Isso aqui de imigração eu estou querendo. Mushroom Farm, não. Outra é library. Acho que library sempre é bom ter. Fazer os stacks. Office de imigração? Será? Não consigo, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu não peguei meu negócio. Foi ruim. Deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. Espera aí. Vou construir outra área aqui. Beleza. Combo. Isso aqui não. Bakery. Bakery eu acho que eu vou fazer nessa região aqui. Eu tenho um windmill aqui. Então, vou fazer um bakery aqui nessa região. Tailor. Eu ainda não tenho a mínima ideia onde eu vou fazer. Caso com potter, eu vou ganhar aquilo ali. Fish production. Eu não preciso de mais peixe. Na verdade, tem até peixe demais aqui. Coal Treatment. Isso aqui é interessante. 20% a mais de hit para coal. O que é isso? Não. Isso aqui não é interessante. Bird Contable também não interessa. Eu vou pegar outro windmill. Acho que faz sentido. Sei lá. Talvez não faça tanto. Agora eu posso fazer comércio a hora que eu quiser. Isso é muito interessante. Sabe por quê, galera? Olha só. Deixa eu fechar aqui para vocês verem. Eu tenho muita comida. Tá? Muita comida. Deixa eu dar desmise aqui. Olha só. Olha só. Olha só. Como que eu vou ver isso? Ah, aqui. Estatísticas. Eu quero mostrar para vocês a quantidade de comida que eu tenho. Ah, não. Eu pensei que eu tinha mais laranjas. Até que eu não tenho tanta, não. Só 351 laranjas. Eu tenho 210 peixes. Um pouquinho de clay. Furniture. Não. Tá tranquilo, na verdade. Tranquilo. Tá. Então, vamos comercializar aqui. Eu pensei em... Não. Aqui tá falando que eu tenho 1.200. Tem alguma coisa errada. Tá? Tô olhando errado em alguma coisa ali. Vamos vender o máximo possível aqui. Porque eu tenho demais, tá? Eu tenho muita laranja. Então, comercializar o... O quê? Não, eu quero vender. Caramba. O que eu tô fazendo? Vamos vender. Comercializar. Perfeito. Ah, isso aqui tem que ficar pronto em algum momento. Tá. Entendi. Mas antes eu quero fazer o upgrade nisso aqui. Perfeito. Tá. E isso vai me habilitar a colocar... Homebrew. Ok. Perfeito. Ok. Era isso que eu queria. A outra coisa... Vamos clicar aqui. Ver se tem alguma outra coisa interessante. Mais um beekeeper. Não quero mais beekeeper, não. Beerbrewing. Aí eu sou obrigado, né? Aí eu sou obrigado. A gente tem que fazer cerveja pra galera aqui. E é isso. Vamos despausar. Vamos deixar as coisas acontecerem. Eu preciso de madeira. Tá. Preciso, tipo, urgentemente de madeira. Eu não sei. Eu tô com a sensação, galera, que tá faltando gente aqui. Opa. Posso fazer comércio aqui também. Boa. Aqui eu posso vender 240. Boa, 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 boa. 240 é muito bom. Eu vou vender muita laranja aqui. Simplesmente que eu tenho demais, tá, galera? É o item que eu mais tenho aqui disparado. Depois peixe, tá? Então, vamos vender isso aí. Não tem problema. Ah, vai dar pouca grana? Vai. Oh, caramba. De novo. Vai dar pouca grana? Vai. Mas, como nós temos muito, acho que faz sentido construir aquilo ali, né? E revender essas coisas. Principalmente pra mim faz sentido. Ah, que é isso? Trade offer. Trade offer é interessante. Eu vendo peixe. Sell. Quando tiver... Eu quero manter ali 200 peixes. Se tiver assim, eu vendo. Orange. Quero vender 200 também. Quero dizer, eu quero manter 200. Na verdade, eu vou manter um pouquinho mais de orange, tá? Peixe, talvez eu mantenha 300 aqui também. 600 de comida no negócio. É interessante. Acho que isso aqui tá ok. E o resto... E wood, por exemplo, eu quero comprar. Quero comprar quando eu estiver abaixo de 50. Não quero ficar sem, não. Tá. Clay, beef, nada disso. O resto eu acho que nada por enquanto. O resto eu realmente acho que nada. Na verdade, eu posso vender pottery. Quando eu estiver abaixo de 50. Eu posso... Eu quero manter pelo menos 50. O resto eu quero vender. Acho que isso faz sentido pra mim. Pedra, não. Pottery, ok. Furniture... Acho que é a mesma coisa. Quero vender quando eu estiver acima de 50. Não é o caso agora. Ahm... Acho que por enquanto é isso, galera. Vou começar a fazer isso aí, tá? Começar a aumentar nosso poder econômico aqui com o comércio. Preciso de madeira. Preciso de madeira aqui em cima. Ah, uma das coisas que nós queremos fazer também... Hum... Quero colocar mais uma fazenda aqui. Mas eu não estou vendo direito. Deixa eu tirar aqui. Eu cliquei errado? Cliquei. 7x7 com 94. Ahm... Eu quero outra fazenda aqui em cima. Tá? Ah, que você está fazendo esse monte de fazenda? Vocês já vão entender. Tá? Vocês já vão entender. Aqui, aqui e aqui. Perfeito. 7x7 aqui também. E eu quero uma última fazenda aqui. E eu quero uma última fazenda aqui, tá? Uma última fazenda aqui, ó. Consegui fazer ela ali? Não. Pena. Eu quero ela pra cá ou pra cá? Acho que pra cá faz mais fina aqui. Aqui ela fica 5x5. Aqui ela fica 6x4. Perfeito. Ok. Nível 2 de compra, essas coisas. Imigrantes, advertising. O que é isso? 5 caras vão se juntar a mim? Isso é interessante. Vou querer. Ah, mais arquearia. Deixa eu colocar o burner. Não, acho que isso aqui tá ok. Só você mesmo. Tá bom. Perfeito. Eu quero... Aqui vai produzir wheat. Boa. É isso mesmo. Aqui eu quero produzir medicinal herb. E o resto pode ser wheat por enquanto. O que que acontece, galera? Nós vamos utilizar, tá? Nós vamos utilizar vários tipos de grãos. Então faz sentido eu ter esse monte de fazenda aqui. Eu espero que essa fazenda aqui esteja dentro do seu limite. Quer dizer, é mais fácil fazer o seguinte, né? Wheat, wheat, wheat. E aqui medicinal herb. Pronto. Ok. Essas fazendas aqui vão produzir bastante coisa. Monstrum Farm, Windmill, Bakery. Coal Fire, definitivamente. Coal Fire. Isso aqui tá pronto? Tá pronto. O storage tá muito longe. Isso é ruim. Vou montar um storage aqui pertinho. Em particular, nesse storage, eu quero armazenar somente carvão, né? Somente carvão. Pronto. Ok. Só vai. Aqui. As cartas. Kidnap. Não. Cabal Seed. Interessante. Comprar madeira. Talvez. Tem um Candle Maker ali, né? Tem um fucking Candle Maker. Tá. Eu, eventualmente, eu vou precisar daquilo ali. Ok. Uau, galera. Muita coisa, né? Muita coisa. Tá controtei de novo. Isso aqui tá produzindo o que tem que produzir, né? Aqui já tem um pouco de mel aqui. Isso é interessantíssimo. Tá? Eu, provavelmente, vou ter que expandir esse... Nós vamos fazer isso agora. Senão, depois eu vou acabar me esquecendo. Eu quero expandir o storage desse lugar. Vou fazer aqui mais... Um storage mais ou menos desse tamanho. Acho que tá ok. E, em particular, nesse storage aqui. Vamos desabilitar tudo. Aqui, eu vou querer só coisas que venham... Agora, onde está, né, galera? Grape, mushroom, honey. Ok. Isso aqui... Até esqueci de olhar. Deixa eu até pausar. Pera aí. Esse hunting lodge, ele produz o quê? Tô com a mínima ideia. Tô com a mínima ideia de qual é a diferença. Fazer o upgrade das duas coisas. Eu acho que esse cara produz carne, basicamente. Tá? Eu, sinceramente, acho que ele produz carne. E eu acho que não tá habilitado aqui pra guardar carne. Então, eu vou habilitar aqui pra guardar carne. Talvez não seja a melhor coisa possível. Mas nós vamos fazer isso, tá? Aqui não tá pra guardar... Ah, tá pra guardar honey também. Mas esse lugar aqui, esse storage, eu quero particularmente... Somente pra honey. Ah, e eu queria dar uma olhada aqui... Aqui. Cera. Isso aqui, eu vou construir isso aqui. Principalmente não sei. Mas eu vou colocar cera aqui também. Não, não vou, não. Acho que eu não vou, não. Acho que deixa só o honey por enquanto. Vamos fazer comércio. Ahn... Quero vender. Perfeito. Cara, é muita laranja, muito peixe. Quatro caras quer se juntar a mim. Pode vir. Hum... Ok. É quatro caras, mais um monte de criança, ok? Tá bom. Ahn... E eu quero... Que espaço aqui tá vazio assim? Acho que eu comprei pra fazer coisas, né? Não, você... Eu quero um candle maker. Agora é isso a questão. Vou fazer esse candle maker aqui. Não, acho que é a melhor ideia. Ele cabe aqui? Que pena. Por muito pouco não cabe. Que tristeza. Ele caberia aqui. E ainda cabe um fishing ali. Vou colocar isso aqui pra cima, eu acho. É, vamos colocar isso aqui pra cima, ok? Galera, é muita coisa. Esse jogo é... É muita coisa. É coisa demais. Mais um library, com certeza. Acho que isso. Nossa, uau. Faz horas que eu não olho aqui, né, galera? Faz horas que eu não olho aqui. Eu tenho um blacksmith. Com certeza eu quero blacksmith. Iron worker. Interessante. Tipo roll? Não. Idealation, o que isso aqui dá? Mais um de carta. Cada roll roll. Isso aqui abre... Habilita um monte de... Plantações diferentes. Ok. Hum... Cara, o que que o blacksmith faz? Eu preciso de iron bars, tá? Isso aqui vai minerar... Minério, basicamente. Então eu preciso de iron workers pra depois blacksmith, pra depois outras coisas. Então, eu vou com plantação primeiro, tá? Pra mim, é uma coisa lógica ir com plantação primeiro. Uau, já? Hum... Aparentemente eu vou juntando, né, os pontos. É interessante. Então, agora eu vou com... O que é isso? Acho que é bom. Iron workers. Iron workers. Ok. Vamos por isso aí. Então, agora eu tenho semente de cannabis. Yeeey. Ah, o que que eu vou fazer com isso? Vou montar cannabis. Por que não? Fazenda. Vamos fazer isso aqui. E aqui o que é... What? Cadê? Ué. Não... Ops. Quase saí do negócio sem querer, galera. Uma coisa muito errada ali, não tem? Ah, eu preciso de um storage aqui, por aqui, hein, galera. Agora que eu fui perceber que eu não tenho um storage aqui. Tá? Eu não tenho storage aqui. Vou precisar de um storage. Vou colocar um storage... Nessa região. Storage. Isso aqui são casas, salvo eu engano. São bricks. Vou colocar por aqui, assim. Isso. Acho que aqui tá... Vou colocar até aqui embaixo. Acho que até aqui embaixo tá ok. Não, tem que ser oito por oito, no máximo. Perfeito. E mais... Storage aqui embaixo. Não consigo clicar, né, galera? Pode ser assim, perfeito. Ok. Ah, por enquanto eu vou desabilitar tudo dessas coisas. E depois eu vou habilitar somente as coisas que eu vou produzir nas fazendas, tá? Esses storage aqui são pras fazendas. Deixa as coisas trabalhando aí. Preciso de pessoas, aparentemente. Aparentemente preciso de pessoas aqui. Galera, eu vou encerrar. Uau! O tempo voou, né? Vou encerrar. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. O jogo é muito bom. De verdade, galera. De verdade. O jogo é muito bom. O jogo promete. O jogo tem muita coisa. Ele me surpreende a cada momento mais aqui, tá? A cada momento mais ele me surpreende aqui. E é isso. Aquele abraço do Arq. E até mais. Tchau, tchau.